E atenção para essa informação importantíssima, um alerta, você deve compartilhar com os seus parentes, com os seus amigos, para que todos fiquem atentos e evitemos assim que o pior possa acontecer, principalmente com as mulheres, que são as heroínas do lar, que lidam com a casa, enfim, que cozinham. Você costuma tirar a panela de pressão e imediatamente levá-la para a pia, para a torneira? Tenha cuidado, hein? A partir desse momento você nunca mais vai fazer isso. Olha aí, roda aí, vamos trazer. Aconteceu em algum lugar do Brasil, chegou agorinha aqui na redação do blog do Júnior Chimenez. Acesse o blog do Júnior Chimenez, compartilhe as informações e meio-dia de segunda a sexta eu estou na Rádio Biapaba de São Benedito, o Ceará. Vamos ver a matéria, solta aí. Veja bem, tem essa que está com as mãos aí na cintura de blusa laranja, aquela outra está com a panela, tirou da pia, tirou do fogão e levou para a pia, explodiu a panela. Viu a tragédia aí? Poderia ter sido pior, poderia ter sido pior. Ficou alerta para vocês, mulheres. Eu já vi mulher fazendo isso, eu sempre achei algo totalmente contraditório. Você pegar uma panela de pressão, está sobre a pressão extremamente quente e levar para a pia para ela esfriar rapidamente? Não tem outra, há um choque térmico ali, alguma coisa, algum tipo de... Explodiu. Não é a primeira vez que acontece isso, portanto, tenha muito cuidado. Com panela de pressão não se brinca. Nesse caso aí foi menos grave, hein? Poderia ter acontecido algo muito pior. Fica a dica, compartilhe para que evitemos que o pior possa acontecer, evitemos prejuízo ou até morte. Blog do Júnior Chimenez, acesse e tenha a informação serviço.